O caso trágico da morte de uma professora no Oeste Paulista aumenta ainda mais o debate sobre a violência contra a mulher. Na região de Prudente, desde o início deste mês, está valendo um novo protocolo da Polícia Civil e também da Justiça que repassa para os agressores os custos do SUS para o tratamento de vítimas de violência doméstica. Doze casos de violência doméstica registrados por dia, segundo o levantamento da Polícia Civil no Oeste Paulista. Esta é a média de ocorrências extraída das 4.447 apurações no ano passado na região. Números alarmantes engrossados ainda pela estatística de medidas protetivas de urgência emitidas. Quase 3.500 casos que acendem o alerta da preocupação e da necessidade de ações, quer sejam educativas ou punitivas, para coibir agressões de qualquer tipo. Em março, mês da mulher, o Dinter 8 realizou quase 30 eventos com palestras e orientações. E tem mais. A Polícia Civil na região de Prudente elaborou um protocolo que tem o objetivo de repassar os custos com atendimentos médicos às vítimas pelo SUS para os agressores. A medida tem respaldo na Lei Maria da Penha e pode contribuir para a redução nas estatísticas de violência doméstica. Conforme a lei, o acusado já era obrigado a arcar com os danos causados à vítima. E por meio de um mecanismo inserido no texto, o responsável pelas agressões também deve ressarcir o Sistema Único de Saúde, de acordo com a tabela dos serviços que forem prestados. Nós temos uma responsabilização criminal, que é aquela que é apurada dentro do inquérito policial, isso é judicializado e segue seu curso. Dentro deste inquérito policial, nós temos informações, nós temos laudos, nós temos prontuários que indicam que pode ter um custo. Então, o caminho desenvolvido foi esse, é estabelecer a comunicação entre o inquérito policial e a administração pública. Ou seja, a partir dessas informações, nós criamos um formulário. Esse formulário, ele identifica a lesão. É claro que não é um julgamento. Nós estamos apontando que houve um crime, houve uma lesão e houve também um custo. E, na sequência, esse formulário é encaminhado para o respectivo secretário de saúde, para as respectivas procuradorias, seja municipais ou do Estado, para que essas procuradorias adotem as medidas jurídicas cabíveis, se entenderem pertinentes. O protocolo já foi colocado em prática num caso que ocorreu em Pirapózinho. A polícia apresentou em ofício as circunstâncias da ocorrência, tanto para a promotoria quanto para as autoridades de saúde pública que realizaram o atendimento. Agora, é aguardado um parecer da justiça. Uma pessoa que vive em união estável agrediu sua esposa. Essa esposa ficou durante seis dias internada. E, durante mais de dois meses ainda, em continuidade, estava fazendo fisioterapia. Tudo se valendo do Sistema Único de Saúde, do SUS, sobrecarregando o sistema, onerando o erário público. E, com certeza, isso traz a necessidade não só de uma responsabilização penal, criminal, dentro do inquérito policial. Tem que haver um todo. O sistema tem que ser holístico no sentido de, também, no âmbito administrativo e cível, responsabilizá-lo e fazer com que ele arque com os custos.